Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 22 de maio de 2024. STF extingue a ação da Lava Jato contra José Dirceu por corrupção. Supremo torna Zambelli e Hacker réus por invasão do sistema do CNJ. E Espanha retira a embaixadora da Argentina depois de Millet atacar governo em Madrid. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu extinguir a pena do ex-ministro e ex-deputado José Dirceu no âmbito da Operação Lava Jato. O petista tinha sido condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e a pena passava de oito anos. A primeira condenação de Dirceu nesse caso foi em 2017, imposta pela 13ª Vara Federal de Curitiba. O político foi acusado de receber propina por meio de um contrato que teria sido superfaturado entre a Petrobras e uma empresa fornecedora de tubos entre 2009 e 2012. Os advogados do ex-deputado argumentaram ao STF que Dirceu não poderia mais ser punido nesse caso porque a pena por corrupção já tinha prescrito. O Supremo voltou a analisar o caso ontem e mais dois ministros votaram a favor da extinção da pena, Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques. Ricardo Lewandowski, que se aposentou do STF e hoje é ministro da Justiça do governo Lula, já tinha votado da mesma forma. Edson Fachin e Carmen Lúcia defenderam a manutenção da pena e foram derrotados. A decisão da Justiça abre caminho para que Dirceu fique elegível novamente. Em 2005, ele teve o mandato de deputado federal cassado no escândalo do Mensalão. O político disse que esse processo teve razões políticas, que não havia provas contra ele e que, por isso, seria justo voltar à Câmara. Mas afirmou que só vai decidir sobre uma nova candidatura no ano que vem. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, por unanimidade, tornar réus a deputada federal Carla Zambelli, do PL, e o hacker Walter Delgatti Neto. Eles são acusados de invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República. A investigação da Polícia Federal apontou que Zambelli contratou os serviços de Delgatti para invadir o sistema de informática do Conselho Nacional de Justiça. Em depoimento à polícia, Delgatti afirmou ter sido procurado pela deputada para invadir o sistema e demonstrar a fragilidade dele. O hacker teria recebido R$ 13.500 pelo trabalho. A denúncia da PGR afirma que o hacker invadiu o sistema do CNJ por meio de credenciais de funcionários do órgão e incluiu três alvarás de soltura falsos. Segundo a Procuradoria, ele também inseriu no Banco Nacional de Mandados de Prisão um mandado falso contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Moraes, que é relator do caso, disse que a PGR apresentou todos os elementos necessários para a abertura da ação penal. O advogado de Zambelli disse que inexiste qualquer prova efetiva que ela tivesse de alguma forma colaborado, instigado ou incentivado Delgatti. Já o advogado do hacker afirmou que o cliente é réu confesso e, portanto, a denúncia contra ele não é uma surpresa. O governo da Espanha anunciou ontem a retirada da embaixadora do país em Buenos Aires. A medida foi tomada depois de o presidente argentino, Javier Milley, participar de um comício do partido da ultradireita espanhola, Vox, e chamar a esposa do primeiro-ministro, Pedro Sanches, de corrupta. Sanches é do Partido Socialista Espanhol, que também foi alvo dos ataques de Milley. O argentino fez uma referência indireta à Begonha Gomes, esposa do premier e alvo de uma investigação sobre tráfico de influência que quase derrubou o marido do cargo. O chanceler espanhol José Manuel Albares disse que não existem precedentes de um chefe de Estado que vá à capital de outro país para insultar suas instituições e fazer uma interferência flagrante em assuntos internos. Milley classificou a decisão de retirar a embaixadora como um disparate próprio de um socialista arrogante. E disse não ter planos de responder na mesma moeda. Um porta-voz da Casa Rosada afirmou que o presidente não atacou o governo espanhol, nem mencionou o nome de Sanches. A Espanha exige um pedido de desculpas, algo que o governo de Milley já disse que não fará. O país não está entre os principais parceiros comerciais da Argentina, mas é responsável por cerca de 15% do total de investimentos no país. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A produção é de Lucas Monteiro e Daniel Castro e a edição de som é de Rafael Conkli. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!